Boa tarde Brasil, boa tarde a todos os admiradores do trabalho do Aras de Belo e Praga que aproveita nesta tarde para fazer um vídeo deste belo garanhão registrado na Galága Machador, o Cacique do Zéu. Cacique do Zéu é um garanhão com oito anos de idade, leva nas suas veias o sangue do Aipi Caixamuente, um belo garanhão com mais de cinquenta filhos registrados no Mangalága Machador, na associação, mas já mostra que ele não é diferente não, viu? Ele é estranho, ele é um verdadeiro cavalo de patrão e também um belíssimo garanhão para fazer belos cavalos de patrão. É show papá! Mangalá!